Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo com o canal Hitchboy E bom galera, eu te trouxe pra vocês a nova 3A, sou do Minecraft Galera, antes de começar o vídeo, eu quero que você deixe o seu like aí Se inscreva no canal, é nóis E fique com o vídeo Eu vou mostrar pra vocês o que foi adicionado no Minecraft Pocket Edition Vão entrar aqui no inventário, sei lá, o que é isso Vão entrar aqui no inventarinho, aqui ó E vão ver a parte de frutas, porque nas outras partes eu acho que não tem nada aqui, ó Não tem nada que foi adicionado Vão ver aqui Tá vendo? Não Ó, já tô vendo coisa adicionada aqui, ó Vão ver primeiro esse galera Vão ver o que funciona nesse Nossa galera, que daura, nossa Ele teleporta pra todo lado galera Muito legal, muito legal mesmo galera Eu tentei até de nunca parar, hein Cadê ele galera? E vamos ver o que foi mais adicionado aqui galera Isso aqui ó, que eu não sei o bem que é É um negócio mais, vamos ver se usa, né Não, não usa Não, tá bem não Então vamos pra outro O outro eu acho que é isso aqui galera Que foi adicionado no Minecraft Pocket Edition, tá bem Também não sei muito o que é, que é encher essa nova atualização Então, eu não percebi aqui Não conheço nada desses inters aqui galera Não conheço nada Só tô mostrando a vocês os novos inters que chegou Isso aqui tá bem galera Aqui tá bem, que eu não sei o que é bem Não faz nada Não sei agora o que faz Não faz nada Não faz nada Se, acho que eu postei alguma coisa no sobrevente Isso aqui galera Aqui ó E foi adicionado no Minecraft Pocket Edition Tem mais coisa aqui galera Que foi adicionado Olha isso aqui ó Sopa Acho que é sopa Sopa Foi adicionado E um flasco galera Cadê o flasco Cadê esse aqui ó Deu colocar no sobrevente Pra ver que O que é isso aqui galera Que funciona Vou colocar Shirts Vou colocar aqui de novo no criativo Pra gente ver o que mais foi adicionado Eu acho que é só isso galera Que foi adicionado Que foi adicionado Vamos ver Vamos ver Se não é É Fui aqui galera Acho que só foi isso mesmo galera Acho que só Galera o vídeo vai ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixe seu likezão Se inscreva no canal E fui É nóis Tchau 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 Obrigado.